E o programa Essência Cultural está de volta, agora recebendo mais uma dupla da vizinha cidade de Uberlândia, né? Rick e Júnior no programa Essência Cultural. É você, é com você, Rick e Júnior. Aô, beleza. A gente quer agradecer primeiramente a oportunidade de estar trazendo a de Uberlândia, Moda Sertanete, para vocês aqui. E vamos tentar fazer o máximo possível para agradar vocês, né Rick? Isso. O que é bom é esse intercâmbio, né? A gente de Araguari, Uberlândia, Uberlândia de Araguari e vocês, é uma dupla jovem, né? Por sinal, já ouvi, já tem através do disco, né? Do CD. Agradou e está aí o convite e aceitaram estar aqui falando com a gente. Vamos cantar então? Exato. Então vamos lá, então. Vamos fazer um modão do Tião Carreira aí. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer, talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Tens aqui um peito maguá que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, vias que ainda te posso ajudar. Pai com Deus, seja feliz com o seu amado. Tens aqui um peito maguá que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, vias que ainda te posso ajudar. Tá aí, Rick e Júnior, moda bonita. Estornou-se o hino nacional do sertanejo. Tem que falar outras coisas, né? Esse é o hino nacional do sertanejo, da boa música, né? A música mais cantada no Brasil, né? A música mais cantada, mais tocada em todo o meio. Todo lugar que vai uma dupla cantar, o principal pedido é amargurado. Tem o telefone mudo também. Falou, o telefone mudo, nosso amigo Franco, que esteve aqui há poucos dias, esteve com a gente, né? Que é o dono do telefone mudo, né? E essa música aí, bem da verdade, não é do Tião Carreira. Essa música é do Dino Franco, né? Do grande Dino Franco, a quem nós rendemos nossa homenagem também. E o Tião Carreira, esse patrimônio da música sertaneja, né? Vale a pena, porque jamais vai ser esquecido. Com certeza. Rick e Júnior, vamos cantar mais, porque dessas aí eu quero ouvir muito mais. Vamos nessa, então. Vamos lá. O Tião Carreira, o Tião Carreira. Ando devagar, porque já tive pressa e levo essa surpresa, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só tem uma certeza de que muito pouco eu sei, vou nardescer. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para floreir. Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a mágica e tocando em frente. Com um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para floreir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada serviço carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E o que é bom fica, virou clássico, porque clássico é pra permanecer. Rick e Júnior, da vizinha cidade de Uberlândia, que não é de Uberlândia, é nossa, é regional. Mas eu quero lembrar pra vocês que o Estúdio Arle, ou seja, Arle Estúdio, áudio, vídeo, áudio, produção musical, vinheta, díngles, esportes, rádio e TV, vídeo, filmagem em geral, VHS para DVD, edição fotoclip. É só falar com o Arle Estúdio, tá? Tá aí, o seu problema tá resolvido. O Rick e Júnior, tem um negócio de um projeto, como é que é? Então, na verdade, é o seguinte, a gente trabalha um, atualmente tá trabalhando um CD, a gente gravou em 2007, né? 2007? Isso. Não quero te perder, música minha é de trabalho, e a gente gravou em 2007, mas tá com um projeto de gravar um CD só com músicas inéditas. Pois é, e o Rick e Júnior ficou me devendo, porque veio e não trouxe o CD. O CD, né? Pois é, a gente esqueceu. Mas vai trazer a qualquer momento, nós vamos estar aqui mostrando em outro, no próximo programa. Claro, com certeza. E como vocês estão aqui pela primeira vez, mas que não será a última vez, virá e vai trazer aí, então, você deve mostrar. E o novo também, né? E o novo também. Já aí faz uma amostragem dupla. Como é que diz? Dupla, paz e amor. Tem trabalhado por aí? Sou Uberlândia ou aqui também, Araguari? Na verdade, assim, a gente, na verdade, a gente é de Belo Horizonte, né? A gente mora em Uberlândia desde 93. Então, a gente nasceu em BH, mas praticamente viramos Uberlandenses, né? Pelo tempo que temos lá. Mas a gente trabalha, quinta e sexta, agora a gente vai tocar numa casa lá, chama Casa do Chope, é um bar, né? Um restaurante, muito bom lá. Casa do Chope. Moarama, vindo ao Brasil, 4315. O Moarama, pra quem não sabe, fica ali ao lado, próximo da estação ferroviária, não é isso? Isso, exatamente. Do terminal Moarama também. Na Avenida Brasil, Chopperia, Casa do Chope. Casa do Chope. Vai lá, toma um e aproveita. Vem umas modas boas, né? Vai ver umas modas. Sai feliz? Modas boas. Rick Jr., vamos tocar mais, vamos cantar, né? Porque o tempo não espera. Já dizia, meu velho pai, o sol não espera ninguém. Com certeza. Aproveita o tempo. Vamos fazer agora o Christian Ralf, né? Isso. Essa música do Christian Ralf foi uma sugestão minha, né? Gosto da dupla. São impecáveis. E Rick Jr. interpretando Christian Ralf, do programa Essência Cultural. Pra você aí. Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu. Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar. Mais do que eu. Mais do que eu. Ele sempre chega nos lugares que você está. Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler um pingo a letra eu posso decifrar. Quando o telefone toca você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez. E esse amor é todo meu. Eu não divido com três. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu quem faz. Amor com você à noite. Sou eu quem dá. A vida se precisou. Faz ele ver que o seu grande amor. Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quando o telefone toca você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu quem faz. Amor com você à noite. Sou eu quem dá. Sou eu quem dá. A vida se precisou. Faz ele ver que o seu grande amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, 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 sou eu. Música bonita, música romântica. Música romântica. Música romântica. Veste com a gente, né? Coração batendo forte, né, música? Olha, Rick e Júnior, nosso muito obrigado por ter vindo, né, por ter aceitado o convite. A gente agradece. E como sempre, né, quando agrada, a gente faz um convite novamente, né? Com certeza. E a casa de vocês, o Essência Cultural, a casa é nossa, o Canal 15 é o canal da gente, tá? E fica aí o convite para quando quiser e puder, volte. Estamos aguardando já, não demora não. A gente que agradece com a recepção dessa aqui também, né? E depois vamos deixar também o telefone para contato, né? Se você tem. Assim, podem ligar no 9143-5607, que é o meu telefone, né? 9143-5607. 5607. Isso é do Júnior, né? E agora o Rick vai passar o dele? 9244. 9244. 8462. E tem um residencial também, que é 3232-6120. 32. 32. 32 novamente. Isso, 6120. 6120. Pode ligar a qualquer hora. E o telefone para a Marca Chousa é 8828-3845. Isso, da Virginia. Nossa promotora. Aô, Virginia. 8828-3845. 38. Esse telefone aqui é mais curioso. 88 é esse número conhecido. 28, né? 38 é o número do sapato ou do dedo, né? E 45 é a arma mais perigosa, tá bom? Pois é, mas esses dois não tem perigo não, porque canta divinamente bem. E tá aí. Já disse, o convite está para quando quiser e puder. Apareça no programa. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos jázinho com mais atração. É um pé lá e outro carro. Vá pro Tibu. Vá pro Tibu. Vá pro Tibu. Vá pro Tibu.